Bom, você que está em casa acompanhando aqui a nossa programação, você sabia que uma bolsa de sangue pode salvar até 4 pessoas? Pois é, então a importância de você doar sangue é grande. Você fazendo isso, você vai estar contribuindo para salvar várias vidas. Nós somos um dos hemocentros que são responsáveis por alimentar toda a hemorrede, né? E aí, sim, nós sempre estamos precisando de sangue, principalmente nessa época de pandemia, muitas pessoas estão impedidas de fazer doação. Então a gente pede para quem possa vir fazer sua doação, seja muito bem-vindo. A gente precisa sempre de sangues negativos, os positivos também são importantes, mas a nossa carência no momento são os negativos. E aí, então, a gente aguarda a população vir e fazer sua colaboração com a gente, a gente agradece muito. Eu estava agora há pouco na recepção ali, eu vi quando chegou uma pessoa e perguntou, eu tomei antibiótico, a partir de quando eu posso doar sangue? É uma pergunta que eu achei interessante, né? E aí eu queria saber também de você, a partir de que momento que a pessoa pode doar sangue novamente, quando ela toma em um período, né? Para o período antibiótico. Então a gente sempre parte do princípio assim, se a pessoa fez um tratamento de saúde, principalmente com antibiótico, é preciso que ela tenha concluído o tratamento e esteja sem tomar o medicamento por pelo menos 7 a 10 dias. Isso vale para antibióticos, para alguns anti-inflamatórios, né? Se restabeleceu do processo patológico, espera uma semana e aí venha fazer a sua doação com a gente. Em relação ao coronavírus, 30 dias após a alta e estando bem de saúde, pode vir fazer a doação. Em relação às vacinas, quem tomou coronavírus, 72 horas, é 48, 72 horas, a gente pede pelo menos 3 dias, tá? E quem tomou a Oxford, a gente pede 7 dias após a vacinação já estar liberado para doação de sangue. Para quem tem tatuagem, por exemplo? Antigamente era um ano e ainda permanece um ano, porém, quando é feito em estúdios preparados para isso, com autorização de vigilância sanitária, que a gente tem como se precisar fazer uma avaliação do local onde foi feito e tiver tudo certinho, então, na verdade, esses estudos de tatuagem que são abertos na cidade estão ok. O que a gente não orienta são aqueles que é feito de forma clandestina. Esses é um ano do procedimento. Mas esses estudos, inclusive a maquiagem definitiva, viu? A micropigmentação de lábios, sobrancelha, todos entram nesse critério de seis meses. O atendimento de vocês continua de segunda a sexta ou o horário? Então, nós temos uma médica só atuando hoje, né? Nós temos um médico que está de licença médica por tempo indeterminado. Nós temos uma outra médica que já estava com férias vencidas há bastante tempo, já havia sido remarcado e cancelado várias vezes, mas agora não teve jeito, ela precisou se ausentar. Então, nós temos uma médica só no quadro atuante. E essa médica, ela não trabalha às terças-feiras. Ela trabalha na quarta-feira de manhã e à tarde, mas nas terças-feiras não haverá atendimento nesse mês de junho, tá? Então, o nosso horário de atendimento é na segunda-feira, no período da manhã, na quarta de manhã e à tarde, aí na quinta de manhã e na sexta de manhã. Atendimento para doação. As gestantes e os pacientes renais que fazem acompanhamento com a gente aqui, que a gente faz uma coleta especial de sangue deles, esses podem continuar vindo. Sangrias, quem precisa fazer sangria também é no mesmo dia de coleta de sangue normal. Segunda, quarta, quinta e sexta.